Música Fala meia dúzia, tudo beleza? Sejam bem vindos a mais uma audiografia comentada Hoje eu estou aqui para falar de um dos maiores nomes do nosso greencore nacional Uma banda importantíssima que está na ativa desde 96 Vinda lá de Belém do Pará Que faz valer o seu nome na cena antemusical nacional e internacional É claro que eu estou falando do grande baixo calão Uma referência quando o assunto é greencore Uma banda importantíssima com uma sólida audiografia que a gente vai conhecer ela hoje Antes da gente começar, eu vou pedir para você se inscrever no canal se não for inscrito e curtir o nosso trabalho Beleza? Também curte, comenta, chama a galera para conhecer, compartilha Isso é muito importante para a gente, ajuda bastante o nosso trabalho Quem já conhece o nosso trampo, quiser ajudar a gente financeiramente Sabe que o Pix está sempre disponível aí, beleza? A gente sempre deixa ele aí na descrição, deixa a informação aí no vídeo, certo? E você também pode apoiar a gente aqui pelo YouTube com apoio recorrente que é o Seja Membro, beleza? Ele dá direito a algumas recompensas simples por enquanto, a gente pretende aperfeiçoar, é óbvio Mas é o botãozinho azul aí embaixo para ter mais informações Também estamos com uma vaquinha disponível, que é para ajudar a gente a retomar nossa produção com força total A gente não pretende parar, mas infelizmente o notebook do Rui, que é um dos principais editores do canal Resolveu nos deixar na mão nesse momento E a gente está fazendo essa vaquinha aí para ver se a gente já consegue recuperar o notebook E poder produzir mais do que a gente já consegue atualmente, beleza? Então se você puder apoiar, link na descrição também E ó, se estiver em busca de umas camisas maneiras, que inclusive podem apoiar o nosso trampo aqui no motim Meu amigo Devil Camisetas é a resposta, beleza? Tem esse modelo aqui do Dissecano Discos e tem o outro lá do 6662 disponível É só acessar o site da Devil Camisetas para poder apoiar Mas vamos lá, como eu já falei, o Baixo Calão, né? É uma banda que está na ativa desde 96, certo? Já colecionou grandiosos discos aí desde o seu começo, beleza? E acho importante revisitar a banda, né? Sempre foi uma banda contestadora, uma banda importantíssima para o nosso barulho nacional A temática da banda sempre girou muito em torno de assunto político E não poderia ser diferente, Grindcore é um movimento político E assim, quem tenta desassociar isso, cara Eu não sou nenhum, ó, grande conhecedor Mas eu tenho conhecimento crítico o suficiente para entender que a própria música Já é um tipo de manifestação política Portanto, a anti-música Que vai não só contra as conformidades da música em si Mas também contra os moldes da indústria Deveria ser ainda mais contestadora E o Baixo Calão é uma das bandas que deixa isso bem claro Porque as letras da banda têm um forte, né? Um forte apelo político da parte mais agressiva para tentar mostrar a realidade E isso fica muito nítido em todos os seus discos, tá? Eu não vou me enrolar muito aqui, não Já vou falar logo sobre eles Em 2003, a banda lançou sua primeira demo A Homus Póstumus, né? Uma demo que continha seis faixas Ela já deixava bem claro ali o posicionamento da banda Com toda a simbologia exposta na capa, né? E já contava com letras incríveis Como, por exemplo, Paz Armada ou Violência Econômica, né? A banda estava bem voltada para o barulho desgovernado nessa primeira demo Mas isso é bem bom Isso é algo singular do Baixo Calão, né? Que é uma banda que eles conseguem sofisticar o som sem perder as raízes do barulho Você consegue medir isso, por exemplo, pelo vocal do Porco Que, independente de quanto tempo passe Ainda é um vocal que remete muito a subgêneros ainda mais extremos Pela maneira esganiçada que ele canta, né? Isso é bem, bem maneiro de verdade Porque mostra bem as raízes do barulho que a banda tem E que não larga de jeito nenhum Independente de quão boa seja a produção do disco Isso não quer dizer que a destruição sonora diminua, né? E Homos Póstumos foi o pontapé inicial Desse despertar da besta que é o Baixo Calão Em 2004 saiu a demo Repúdio e Descrença Outro grande lançamento da banda Uma demo também bem importante, né? Tem ótimas faixas aqui também Todas bem voltadas ali para aquele estilo brutão ainda da banda Mas que já estavam começando a lapidar o caminho para o full length que vinha por aí E aqui a gente tem músicas incríveis como, por exemplo, Resto do Resto Berço Esplêndido, né? Ele contém apenas quatro faixas, a última ao vivo Mas de qualquer modo também com aquela selvageria que o Baixo Calão bem sabe fazer Em 2006 saiu Burning The Cross A Burning The Cross na verdade não é necessariamente uma demo Ela é uma coletânea onde a banda participou com faixas da primeira demo, né? Da Homopóstumos, tá? Mas eu li uma entrevista do Porco, eu resolvi citar esse lançamento Porque eu vi uma entrevista do Porco dele falando que todo lançamento conta Eu tenho muito desse pensamento também Eu acho que tudo é muito importante para a discografia da banda E assim, é bacana ter esse revival da demo Mas eu acho que não tem muito mais do que comentar A gente já conhece a Homopóstumos, né? Foi o primeiro lançamento da banda Mas é bacana eles terem também essa veia do coração Quando o assunto é lançamento, né? Em 2008 sai o primeiro Full Lent do Baixo Calão Tu Crias, né? De escasso aí Que desde a capa já começa o protesto mais uma vez, certo? Esse aqui fala bastante sobre abuso animal Todas essas questões, né? Mas não só isso O disco fala bastante de contestação São 16 faixas de pura contestação, né? Aqui o som da banda já começou a ficar um pouco mais recalchutado Sem perder aquela fúria, né? De sempre do Baixo Calão Afinal, o Baixo Calão não ficou marcado na história à toa, né? Mas tem uma ótima pegada O disco foi uma grande virada de chave, né? É bacana você ver uma banda brutal Ter uma produção mais recalchutada Para você conseguir entender melhor Muitas das coisas que acontecem ali, sabe? Para o Baixo Calão isso fez muito bem Porque você consegue sentir tudo com mais clareza, certo? Ao mesmo tempo que você sente que a banda não saiu ali das raízes ainda Ou seja, tem bastante barulho enraizado aqui Bastante monstruosidade, né? Daquele jeito que o Baixo Calão sabe bem fazer E aqui nós temos algumas faixas sensacionais Como por exemplo A Grande Adição de Zeros Honra ao Mérito, Mickey Mouse Da Hipocrisia Movedice E por aí vai É um disco que ele realmente entrou com tudo Sabe? Para mostrar bem essa fase do Baixo Calão, né? Que não abandonou as demos Mas ao mesmo tempo deu uma incrementada no som Que só fez bem a banda Em 2012 saiu Atmo Mediocra O segundo full álbum da banda Esse aqui sinceramente é um dos meus favoritos E diga-se de passagem A primeira faixa desse disco Ela tem um videoclipe Que é a faixa da Dinamu Ela tem um videoclipe do qual foi inspiração Para a gente gravar o primeiro videoclipe da Nefarius Quando é só eu e Diego na banda E cara, é um discão Atmo Mediocra também novamente tem muita música foda Baixo Calão mostrando mais uma vez A evolução antissonora da banda Porque eles ficaram mais pesados e mais barulhentos Ao mesmo tempo que o som ficou um pouco mais polido Eu não vou dizer limpo, mas polido Entenda como quiser Vai ouvir o disco para você entender Porque o Atmo Mediocra realmente é um ótimo disco Aqui a gente tem, por exemplo, faixas como a própria Idade Namu Que eu citei Signo da Absurdidade Homem Conto Mais Mediocrização Quase que não sai Mas enfim Mais uma porrada de música boa O que eu acho bem maneiro é que a banda tenta trabalhar Com o maior número de músicas novas o possível Quando vai lançar um disco Mas diga-se de passagem Esse disco aqui tem um resgate Que são das faixas das Vísceras Estupidez E Hipocrisia Movediça Ambas ao vivo Que pertenciam ao disco anterior E assim, vamos combinar Baixo Calão no estúdio já é monstruoso Ao vivo é sensacional Bom, a banda depois de um tempo Ficou numa sequência de splits Que eu já já vou falar mais sobre Mas oito anos depois do lançamento do Atmo Eles resolveram lançar mais um full album Que foi o grande Necrológio Mais um descasso Um tiro certeiro da banda Disco esse que conta com 18 faixas novas Ou seja, mais uma porrada de música boa pelo caminho Certo? Baixo Calão mostrando a que veio novamente Beleza? Inclusive, esse meu CD aqui Vale destaque à parte Mas foi um presente da minha amiga Thaís Vocalista do Bad Trip Então, ó Guardo com muito carinho aqui Certo? Esse CD, além de ser muito bom Tá aqui guardado com muito carinho na coleção Gosto muito desse disco Eu, quando ele lançou no digital Eu já tinha ouvido algumas faixas Mas eu deixei pra realmente curtir ele inteiro Quando eu pegasse o disco Foi a primeira coisa Quando o disco chegou aqui em casa Eu já botei ele pra rodar E, cara É um disco grandioso Inclusive, em breve Ele tá pra ser prensado em vinil Vinil branco lindo E, assim Vale a pena Vale a prensagem Vale a pena você ouvir esse disco Se você ainda não ouviu Porque ele é um disco recente Ele foi lançado agora em 2020 Mas ficou um discão Mais uma vez O Baixo Calão Nos fazendo entender Por que eles são o Baixo Calão Certo? Bom, e novamente Como eu falei Tem faixas novas E a gente tem músicas incríveis Como Marcha Luxuriante Solipsista Nada Poder Oxímoros Tem bastante porradaria aqui Comendo solta nesse disco Do começo ao fim Desde que abre com Necrológio Até fechar com Dátilo Cavando Sabe Que Trocadilho dessa música É Fudido demais, cara Impecável Mas em música não Quando vocês ouvirem Vocês vão entender o que que é Né Mas Porra Foi um disco realmente Encomendado Tá ligado Pra perfeição do barulho Isso aqui E bom Vou começar a voltar Nos splits agora então Dá pra gente falar um pouquinho Sobre eles Porque como eu falei Tiveram alguns splits No caminho Até o lançamento Do Necrológio Né O primeiro split É o de 2013 Que é o split Dance Macabre E Green Diagnosticore Que é o split Do Baixo Calão Com o Mururua Né A primeira prensagem Aí dele Foi em vinil 12 polegadas Que saiu pela Buxo Discos Salve Eterno Buxo Certo O disco conta com 22 faixas Sendo a maioria delas Sendo do Baixo Calão Beleza Mais uma porradaria De Green Atrás da outra Né E assim Um disco Monstruoso Bem bruto Né As duas bandas Bem ali No compasso O Baixo Calão Fez um apanhadão De faixas Mas aqui no meio Tem inclusive Um coverzão De Russian Roulette Do Hot Né E assim Ver uma banda brutal Como o Baixo Calão Tocando uma banda brutal Como o Hot Cara No mínimo impecável Né Também em 2013 Mas em setembro Saiu a Fall Way Live Green Cord Tape Né É uma fita compilando Gravações ao vivo Das bandas Baixo Calão Cheat Fan Academic Worms E Óbito Né Não tem nem o que Dissertar muito Sobre essa fita Eu acho que a partir Da primeira Do primeiro acorde Seu ouvido Já estoura Né Porque só tem Banda monstruosa Nisso aqui O Cheat Fan A grande banda De Gore e Grind Aí Que inclusive Né Ela Era encabeçada Aí pelo Pelo Glésio Responsável Pela Wood Green De Reddades Tá A Academic Worms Eu nunca parei Pra ouvir muito Né Mas conheço a banda Conheço de nome Né Mas nunca Nunca parei Pra ouvir muito Inclusive deveria Né A Óbito Não vou nem Falar nada Também Já citei a banda Aqui E vou citar De novo Né Então fiquem Atentos Porque muito Em breve Já vou estar Falando sobre Óbito Aqui no canal De novo Certo É Mas Bandaça De Grind Code De São Paulo Tá E o Baixo Calão Eu tô aqui Nesse vídeo Pra isso Né Então Não preciso Nem falar Muito mais Em 2014 Sai o split Do Baixo Calão Com o SRAM Um vinil 7 polegadas Lançado por um Coletivo de selos Que conta com Oito faixas Quatro de cada banda Né Então dá pra ver Que a destruição Compilada no 7 polegadas Ela não se limita Nem ao tempo Porque é realmente Monstruoso As duas bandas Vêm com muita Fúria nesse material Ah e diga-se de passagem A arte de capa Desse disco É bem maneira Né Eu já gosto Bastante dessas Artes de capa Com esse Traçado assim Meio de lápis Tanto que eu gosto Muito das artes Do Jefferson Pisoni Né O Purga Que eu já citei por aqui No vídeo do Onde eu falo Sobre poluição sonora gratuita Né Então assim É uma arte Que eu acho impecável Em 2016 Tivemos o lançamento Desse splitzinho aqui A união Entre o Violenza O Bascalão E o Slag Né Três bandas brutais Compilando 34 faixas No disco Certo Assim Como já tô dando destaque Né O disco ele é brutal Do começo ao fim Sabe As três bandas Se unem muito bem É Isso eu acho bem interessante Quando o Bascalão Resolve fazer um split É difícil de ficar Descompensado Porque geralmente As bandas estão No mesmo nível De brutalidade ali Isso é muito maneiro Né E esse aqui É um CD Altamente recomendável Pra galera Que realmente gosta De um grindcore Com influências de crust E goregrind E o que for É realmente bem bruto O material Tá E diga-se de passagem Vale o destaque Aí pra arte Porque realmente É uma arte muito incrível Eu acho que teve Dedo do ET Nessa arte aqui Né Porque essas caveiras São bem características dele Posso estar falando merda Qualquer coisa Alguém me corrija aí Beleza Mas eu acredito Que sejam do ET Né Eu acho essa arte aqui Incrível Cara Sem palavras Em 2018 Sai um triway split Com baixo calão Shikara E Macize Os Shikara São brothers nossos Né Inclusive lançaram Split com a Nefarius Também Tá Quem não conferiu Qualquer coisa Deixa nos comentários aí Né Pra vocês poderem conferir O The Birth of Antichrist Dá essa moral pra gente lá É Então o Shikara Já conheço Né Uma galera Que mistura crust Com noise E com hardcore A mistura bem boa Junto disso Temos o baixo calão Né Que Novamente Não tô nesse vídeo Aqui à toa Né E o baixo calão Fez ali um compiladão De faixas Pra poder chegar junto aqui Certo E teve também O Macize O Macize eu não parei Pra ouvir Né Já admito Mas inclusive Vou aproveitar o vídeo Pra correr atrás Logo depois Certo Mas Com certeza Não é uma banda Que ficou descompensada No material também Tá Porque como eu falei O baixo calão Tem essa singularidade De conseguir se juntar Sempre com bandas Que conseguem fazer um barulho Tão brutal quanto Né Então É um split Que realmente É bem interessante Certo Não vou dar muito comentário Não Porque como eu falei Eu não ouvi o lado Do Macize Mas vou procurar Pra poder dar uma ouvida Mas fica a recomendação Também Se você já ouviu Me diz aí Se é bom Se você ainda não ouviu Né Escuta comigo também Vamos descobrir aí Se realmente As três bandas Estão bem equilibradas ali Pelo lado do baixo calão E do Shikara Já admito que estão Aí já não tem nem o que negar E por último Mas não menos importante Temos aí o split Repulsa Convergente Que foi lançado Recentemente Também em 2020 Tá Eu peguei aqui Minha cópia Com a terceira Mundo Caos Discos Do meu amigo Alexandre Aí Certo E ele conta Com 29 faixas É um trio split Com as bandas Baixo Calão Síndrome do Ódio E Carne Crua Carne Crua É um grande nome aí Do punk Hardcore Com diferentes influências Nacional Certo O Síndrome do Ódio Quem não conhece Recomendo que conheça Principalmente a galera Que curta barulho É do grande Celso Egeia Que é um cara Que entende muito bem De barulho De fazer realmente A anti-música Certo E se essas duas bandas Se juntarem com o baixo calão Não teria como dar errado Né Realmente é um disco Bem barulhento Bem bruto Certo E assim É um material bem interessante Certo Uma barulheira de primeiro nível Principalmente pra galera Que curte realmente A anti-música A capa não me deixa negar Eu não tenho nem o que Me aprofundar muito nisso E claro Pra fechar com chave de ouro Vale lembrar também Que o baixo calão Soltou o single Pódio de Chegada Né Uma música monstruosa Com uma letra incrível Participação especial Do João Gordo Né Tá rolando uns trechinhos Do clipe aí Foi lançado pela Chaninho Discos Né É E cara Música sensacional Tá É Ela ficaria melhor ainda Fazendo parte Né Do Necrológio Mas de qualquer modo É válido Uma música monstruosa Né Grande core Violento Letra sensacional E Putz Assim Só nos resta saber O que mais virá por aí Né Como se o Necrológio Já não fosse o suficiente Os caras já ainda Fecham com uma música dessa Com um clipe muito bem produzido Né É Material de primeira Então assim Mais um 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 último temperinho De baixo calão aí Pra poder fechar Essa teografia Mas enfim Essa foi a teografia Do baixo calão Me fala aí embaixo Se você curte a banda Se você já conhecia Se você não conhecia O que você acha da banda Certo Deixa a sua opinião aí É E é isso Quem não conhece Aproveita pra conhecer a banda Porque o baixo calão Como eu falei no começo É uma referência Do nosso Greencore Certo É uma banda que merece Muito Muito o que tem Certo É Eles são importantíssimos Né É Pra representação Do nosso barulho Né É É É uma banda humilde Correria Certo Mas que tá aí Há anos É Assinando embaixo Da brutalidade nacional Eu vou ficando por aqui então Beleza Novamente Não deixa de se inscrever Pra poder nos apoiar Deixa seu like Convida a galera Pra conhecer o canal E é isso Vou parar de perturbar vocês Certo Sejam aí perturbados É pelo barulho Isso sim é importante Beleza Então vamos nessa Aquele abração a todos Lembrem-se de se cuidar E até a próxima E até a próxima